Um recado do telespectador, dá tempo meu diretor, dá tempo, enche lá o telão. Oi Nico, aqui é a Aline de Itaflottoni, parabéns pelo jornal. Oi Aline, obrigado. Nico, manda abraço pra nós, minha mãe Nelma e meu irmão Ronaldinho. É, agora que negócio de... Ronaldinho? Ela é irmã do Ronaldinho? Qual Ronaldinho? O bruxo que jogou no galo? Não é não? Aqui ó. Não é não? Oi Nico, aqui é a Aline de Itaflottoni, parabéns pelo jornal. Nico, manda abraço pra nós, minha mãe Nelma e meu irmão Ronaldinho. Nico, quero ser sua assistente de palco por um dia. Moé, você vai arrumar a camisa do seu irmão pra mim autografada? É o Ronaldinho mesmo, a irmã dele? Pode vir. Aí é com a direção, Aline. Aline, manda lá pra produção, combina com ele, será um prazer assistente de palco por um dia. Onde é que é isso, minha gente? Eu tô assistente de palco? Eu não tenho palco aqui não, Aline. Próxima, viva Aline. É isso aí, Aline. Olá Nico, sou o Thiago de Teó. Eu e meus filhos estão sempre ligados no Balanço Geral. O melhor! Alá, tava dançando, fazendo aquela dança típica de junho, julho. Festa julina e junina. Boa tarde Nico, grande abraço pra toda a equipe do BG. Manda um abraço pro meu sogro José, que está ligadinho no BG. É o Vanderluz. Alô, seu José, sogrão. Abraço, dia de terça. Domingo, só pode esperar aí. Vai chegar junto aí e vai usar meu nome ainda, o Vanderluz. Olá Nico, boa tarde. Eu sou o Maciano do Bairro Bom Jardim. Beijota em Patinga. Hoje é aniversário da Flávia, minha amiga. Dá meus parabéns pra ela aí. Flávia, amiga do Maciano. Beijo pra você. Deus te abençoe. Maciano tá assim de seguidor. Bruto, tá arrebentando aí. Próxima. Boa tarde Nico, assiste o seu programa todos os dias, é muito bom. Maria José de Iapu. Essa foto é com minha cunhada e sobrinha. Tá aí, cunhada e sobrinho. Tem que colocar o nome da cunhada e o nome do sobrinho Maria José, pra ficar certinho aqui. Próxima, dá tempo eu tô chamando o diretor. Oi Nico, aqui é a Yasmin do Santo Terezinha. Estamos ligados aqui no Balanço Geral. Manda um abraço pro meu tio Johnny. Sucesso pra vocês aí. Yasmin tá toda, toda com a camisa da Seleção Brasileira. É a Yasmin. Filipão tá fazendo raiva no galo aqui. Tomou de 7 a 1 com essa camisa aí, ó. É, ela tá atuando pra feminina. A feminina é boa. Tem a Marta lá que é fera. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou Antônio Carlos, do bairro Frei Dimas. Sou fã de GV. É uma cidade maravilhosa. Boa tarde a todos. E aí, garotão. É a imagem do Cleferson, né? Cleferson deu um ajuste na câmera pra nós lá, hein? Cleferson é fera. Obrigado, viu Cleferson. Tamo junto, guerreiro. Amanhã tem mais o diretor falar. Amanhã tem mais. Amanhã eu tô de volta aqui, diretor. Só ontem que eu não tava, hein? É, amanhã com o Saulo? Não, comigo mesmo. Amor.